Olá gente, buenos dias! E vocês devem estar pensando, meu, onde é que está o Caio dessa vez? É, o Caio mostra tudo pra vocês, né? Nós vamos ter agora, no final dessa semana, o encontro dos G7. E nós estamos aqui à frente da imprensa, que construiu aqui bastante lugar, bastante, como é que a gente diz, cabanas, né? Muito grandes. E vocês veem atrás de mim as bandeiras da Europa, da Alemanha, do G7. G7, vocês sabem, eles querem fazer o melhor possível pra nós, o bem pra nós, né? E é justamente isso, por isso eu tô aqui, porque nós temos outra loucura, outro absurdo pra trazer pra vocês. Loucura! Primeiros lockdowns climáticos na França. Você conhece hoje, como? Não tem problema. Na França, já falamos várias vezes sobre os iminentes bloqueios climáticos, né? Sempre chamamos a atenção de vocês, que os estados ocidentais enfrentarão, depois, o mesmo. Em adição às restrições de liberdade, nos últimos dois anos, né? Nós vamos sofrer. E a ditadura climática está agora avançando pela primeira vez. E isso sabe aonde, gente? É na França. A França já mostrou, nos últimos tempos, pra nós, a verdadeira cara. E mostrou pra nós pra onde é pra ir o nosso caminho. Já é bem conhecido. Que as temperaturas sejam anormais, quentes ou frias. São sempre atribuídas à suposta mudança climática causada pelo homem. Não é verdade? As pessoas agora também estão sendo manipuladas com gráficos dramáticos. Pode dizer-lhes que o aquecimento global é mais ameaçador do que nunca. E talvez vocês perceberam, também nos últimos dois anos, que no início do bichinho, aí a gente via gráficas, né? Com cores, assim, mais leves, né? E depois, quanto mais tempo se passou, as cores ficaram mais escuras. Sabe? Mostrando-se ou deixando aparecer que a situação se agravou. É. Esse é o objetivo. E a mesma coisa acontece agora com a mudança climática. Se a gente vê gráficas há 10, 15 anos atrás, onde a gente também já teve o mesmo calor que nós estamos enfrentando hoje, e compara com a gráfica de hoje, vocês devem se fazer esse trabalho e procurar. Aí vocês veem que, no caso, as cores, houve muita mudança, gente. Deixar aparecer tudo mais dramático. Esse é o objetivo. Deixar a gente com medo, sempre de novo. Talvez vocês também já perceberam. Uma suposta onda de calor que bate recordes em toda a França, em toda a Europa, está agora levando a uma proibição de eventos públicos ao ar livre. É uma região na França. É. Proibição. Vocês escutaram certo. Proibição de eventos públicos ao ar livre. Por causa de muito calor. O departamento de Gironde, perto de Bordeaux, os concertos e grandes reuniões públicas foram cancelados. Porque, na quinta-feira, a marca de 40 graus foi atingida em partes da França mais cedo do que nunca antes desse ano. Espera-se que as temperaturas atinjam o pico do sábado. Quer dizer, atingiram o pico do sábado. Na Gironde, eventos públicos, incluindo algumas das celebrações oficiais de 18 de junho, foram proibidos a partir da sexta-feira da semana passada, até o fim da onda de calor. Então, vocês veem, né? Que agora vai chegar o trem, né, gente? Pra vocês. Nós estamos mostrando de tudo pra vocês. Quem aguenta, né? Quem aguenta o papo do Caio, também vai ser confrontado agora com o trem. Daqui a pouco. Ó, ele vem de lá. Vou me virar rapidinho. Já vou começar a continuar com o vídeo. Ó, lá chega o trem mais bonito da Bavária. Vejam só. Que coisa linda. Né? Ó, só pra vocês. Só pra vocês. Essas imagens fantásticas aqui. Tá chamada Zugspitzbahn. Coisa linda, né? Pessoas dentro. Todos eles usando máscara, né? Porque é obrigado, gente. É. A obrigação de usar máscara nos trens continua, Gerson. Mesmo nas situações de trem onde a aglomeração de pessoas é muito grande, não precisa. Mas dentro dos trens, que absurdo, né? Mais um absurdo que a gente pode apresentar. Nos trens, vocês podem ver que tem pessoas usando. Até ali tinha o apito pra vocês. O aviso pra vocês. Né? Pois bem, gente. Vamos continuar com esse absurdo da França, o lockdown climático pela primeira vez colocado pra nós, né? E você sabe, né? Que aqui na Europa, a França também no passado foi que nem o Canadá, sempre um dos primeiros países que foi adiante e vamos ver até o ponto nós podemos ir, né? Na Geronda, eventos públicos, incluindo algumas das celebrações oficiais de 18 de junho, foram proibidos a partir de sexta-feira, até o fim da onda de calor. Os eventos internos em locais sem ar-condicionado também são proibidos. E como já funcionou, melhor com a pandemia, dessa vez também os funcionários estão apresentando o argumento de saúde. Isso tá sendo, foi colocado na nossa cabeça, né? Agora, tudo depende da nossa saúde. Eles cuidam de nós, gente. Sempre falo pra vocês que eles fazem o bem pra gente. Eles querem só o nosso bem. Tudo a partir da saúde, né? Vocês percebem isso? Bem, todos estão agora expostos a um risco à saúde. Diz o oficial local Fabien Bougiou a estação de rádio francês Blue. A esse respeito. O Ministério do Interior francês advertiu as pessoas a serem extremamente cuidadosas e a não se exporem às condições climáticas. não há dúvida de que a vida pública funciona há milhares de anos em países que enfrentam regularmente temperaturas desse tipo. Enquanto no sul da Europa e também em partes da França as ondas de calor não são um fenômeno dos tempos modernos e certamente não são de mudança climática. pensam bem nós já tivemos isso em outros séculos e nós ao redor do mundo inclusive no Brasil vocês também convivem com isso e conseguem viver logicamente que cada um sabendo que vai esquentar vai começar a olhar vai cuidar dos velhinhos mas isso a gente faz por nós próprio agora engraçado talvez vocês também já perceberam que ultimamente cada vez mais pelo menos eu tenho a sensação de que a nossa própria responsabilidade está sendo tirada da gente e ditada de cima nós pelo menos está sendo vendido para nós fiquem no sofá cansando descansando porque nós fizemos de tudo nós cuidamos da saúde de vocês nós cuidamos da vida de vocês gente e agora a minha pergunta no final desse vídeo é isso mesmo que todos nós queremos que uma força superior dirija a nossa própria vida pensam nisso gente pensam um pouco usam a cuca se é mesmo isso que vocês querem para o seu futuro próximo forte abraço mão no coração até mais tchau tchau